Música Começando aqui a segunda aula, então nessa aula eu irei fazer um geral da plataforma, tá bom? Então vamos lá. Bom, pra revista ficar do jeito que ela tá hoje nesse tutorial, é feito tudo aqui, então criar páginas, ou seja, a página da banca, a página do sumário, é aqui, em páginas. Pra enviar uma mídia, por exemplo, ou seja, fotos, é na parte aqui de mídia, biblioteca. Pra você criar a matéria, ou seja, as matérias da revista, do sumário, em posts, ok? Então vou mostrar mais ou menos como que tá aqui uma geral, Então aqui seria a banca da revista, com a adição em destaque, ou seja, a edição do mês. E aqui as outras adições anteriores. Tá vendo aqui, ó, já tá tudo no padrão, o tamanho da foto e os botões. Então só clicar aqui, ele vai abrir uma nova aba, só pra testes, ok? Então aqui, ó, a página de sumário, tá? Então aqui eu tenho três matérias com link, aqui também no título. Se eu clicar, ele vai pra matéria. Então aqui temos a capa da matéria, que também tem um tamanho, um subtítulo. Dá pra pôr o título aqui também, né? Eu vou mostrar aqui no outro. E aqui o texto. Os compartilhamentos, né? Aqui a matéria 1, deixa eu só mostrar aqui. Tá vendo, a matéria 1 tem aqui título, subtítulo, quem fez a matéria e o texto da matéria. Então é mais ou menos isso. A gente vai aprender como alterar a sumário, a banca, fazer a matéria. Então temos aparência, SEO, configurações dos plugins, criar essa capa de cima da matéria. Então no Revolution. Então tudo isso aqui a gente vai estar abordando nas próximas aulas, ok? Então é isso. Até a próxima aula.